Música Ronca o porco no chequeiro, perra o boi lá no corral Late o cão lá no terreiro, canta o galo no quintal É assim lá no meu rancho, quando começa a clarear Quem quiser reconhecer, vai lá um dia passear Música Quem vai lá no meu recanto, sente vontade de ficar Tenho um poço bem cevado, pros meus amigos pescar Tenho espingarda da boa, pros que gostam de caçar Por isso estou convidando, vai lá um dia passear Música Tenho lá uma boa viola, para quem souber tocar Tenho redes na varanda, que é pra gente descansar Quem se criou no interior, vai de tudo recordar Aceite esse meu convite, vai lá um dia passear Vai lá ver que coisa linda, o sol na serra brotar O cantar dos passarinhos, é que vem nos despertar É um pequeno paraíso, onde a paz foi pra ficar Quem quiser tranquilidade, vai lá um dia passear Música Quem for no meio do ano, encontra o comar lotado Tem frutas de igualidades, docinhas como melado Tem garapa e rapadura, leite bom pra se tomar Meu recanto é dos amigos, vai lá um dia passear Música Música